48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Hoje é o Super Game Na Era trazendo para vocês aqui, Eurotrux Simulator 2. E galera, voltamos com a câmera do G27 aqui para vocês. Novamente falando embaixo que já é tarde, eu não consigo ver a hora agora, porque eu estou gravando com o celular. G27, agora eu posso fazer os movimentos com as mãos aqui, vocês não estão vendo o que está acontecendo, entendeu? Dá para perceber que está de noite para caramba aqui, não dá para perceber que está de noite, não dá. Dá para ver que está claro, se eu fazer aqui, parece um assombrão lá. Eu escuro para caramba aqui, vou começar nossa viagem aqui então. Vamos lá então aqui, é... Bom galera, tenho duas novidades para o canal aí. Deixa eu mohar a língua aqui. Primeira novidade é que o canal agora tem uma nova série. E isso aí, não é tão legal isso aí não, mas essa série vai consistir em jogar, peraí, vai consistir em jogar e explorar a Escandinávia galera. Isso mesmo, eu comprei aqui o mapa... Ah, meu mouse está longe, eu não quero ficar na frente da câmera. Eu comprei aqui o mapa da Escandinávia, que é esse aqui de cima aqui, tudo isso aqui que não está nada mexido aqui ainda. A nossa viagem é para baixar, baixar, sei lá como é que se fala isso. Meu mouse está meio longe lá, não estou conseguindo pegar, porque eu não quero ficar passando na frente da câmera, entendeu? Eu estou em uma moto, eu acho que não. E galera, mesmo assim, sendo viagem comprida que nem eu estou aqui agora, eu quero completar todas as viagens aí, para não ficar chato aí. E mesmo que precisar de um pouquinho de edição, mas eu vou estar fazendo completas as viagens, pelo menos eu espero, né? Porque eu quero completar, mas vamos ver certinho aí. Mas vamos rodando aqui por enquanto, então. E é o seguinte, então, vamos deixando já o like, vamos curtindo aí a nova série do canal, vamos compartilhar para todo mundo aí que curte o Eurotruque. Eita! Para todo mundo que curte o Eurotruque aí, vamos aí compartilhando nos grupos, nos... No WhatsApp, em tudo quanto é lugar. E falando em WhatsApp aí, galera. É o seguinte, se você quiser entrar no grupo lá, que tem o meu nome, né? O meu apelido, na verdade. No grupo do WhatsApp aí, do Urso Pargamer, se você quiser entrar, meu número está aí na descrição. Meu número está aí na descrição, é só você mandar um... E aí, eu quero entrar no teu grupo lá, que eu já coloco lá. É, eu não nego ninguém, não, não converso com ninguém. Só que eu estou com alguma coisa importante, fazendo alguma coisa importante, que eu não posso responder, que eu não respondo, beleza? Mas, assim que eu ver, que eu puder responder, eu respondo. Ih, essa Scania aqui está com o motor fraco, hein? Galera, esse vídeo aqui não era nem para ser com essa Scania. Era para ser com a outra Scania que eu estou fazendo, uma A113 que eu estou fazendo aí. Mas só que bem na última hora, assim, que eu decidi que eu ia gravar, bem na última hora que eu fui mexer lá no... Um acessório dela lá. Ela bugou bem na última hora, entendeu? E eu não consegui arrumar. Eu perguntei para o Vitinho aí, o Vitinho Biasgamer. Que ele mexe com mais tempo que eu. Ele também não sabe o que é esse Crash Log que está dando. Ele não sabe o que é esse... Esse Crash Log que está dando aí. Então, eu vou ter que resolver aí essa parada sozinho. Ou, se alguém saber aí, realmente não sei. Nunca vi esse Crash do jogo aí, por causa de mod, desse jeito. Eu já vi outros. Eu sei que resolvi os outros. Mas aquele lá, realmente, eu não vi. Porque está bem difícil. Vamos acender as duas do caminho aqui. Então, eu resolvi fazer com essa Scania selvagem aqui. Eu não consegui mostrar, peraí. Rapidinho. Bom, já estamos dentro do mapa da Scandinávia, né? Deixa eu ver. Exatamente, já estamos dentro da Scandinávia. Aqui já começa a Scandinávia. Nossa, estou tentando que reduzir a Scania. Está com o motor bem fraco mesmo. Deve estar com o motor da outra Scania que eu estava. Deve estar com o motor... Cento e... Não, 360, eu acho. Deve estar com o motor bem fraco aí mesmo. Lembrando... Passa na minha page. Faz um tempão que eu não posto nada lá. Eu tenho que arrumar um administrador com aquela bagaceira. É... Passa nos canais parceiros que estão aí na descrição. Se inscreva lá. Porque... Afinal, eles são parceiros. Eita. Afinal, eles são parceiros aí, né, galera? Sempre tendo que dar uma força aí para os parceiros, entendeu? De vez em quando aí eu dou uma passadinha lá. Nem que eu não comente nada, mas... Sempre eu dou uma passadinha lá. Temos um novo parceiro no canal aí. O... World Little. E é um velho amigo meu aí, né, galera? O... Major Sanf. Pra quem não conhece aí, já tem uns vídeos do Warface aí junto com ele. O... O... Major Sanf, eu acho que é o nome dele. É... Tinha ele e o Celipatov, né? Capitão de Patutov. E a gente conversava direto aí. Mas ele sumiu e tal. Depois eu voltei a conversar com ele. E nem sabia que ele tinha feito esse canal. Agora apareceu com o canal aí. E... Mas tá indo aí, galera. Vamos lá se inscrever. Tá com um novo parceiro aí também. É... World Little. Que tá o nome. É... Sobre o GTA V que ele tá gravando. Sobre não, né? É o GTA V que ele tá gravando. Tem várias coisas legais lá. Eu já consegui configurar meu... GTA V por causa dele lá. É... Como configurar uma placa... Um GTA V pela placa de 2GB. Lá, né? E... Tá bem top agora o meu GTA. É... Tem que trazer o GTA pro canal também aqui. Só que tá difícil aí. Eu não tô... Nem conseguindo jogar direito aí, então. É... Hoje começa... Hoje começa a camelagem. Não vou poder nem mexer no PC de noite. Ai, que tristeza. É... Agora com a vida começa a ficar difícil. É... Então, galera... Nossa... 7,27 por aí. Caminhãozinho até que tá andando rápido. A quilometragem tá baixando. Devagar tá demais pra mim. É... Tamo aí com... 7 minutos de vídeo. Por mim aqui, né? Porque eu não sei... Se... Vou ter que cortar uns pedaços. É... Tinha salves. Não lembro. Não mandem... Não mandem... Não mandem isso pra mim... Pedindo salve pra mim no WhatsApp, galera. Manda pelos comentários do YouTube que é melhor pra mim. É... Pede salve aí pelos comentários do YouTube que é melhor pra mim. Que quando eu precisar, eu vou ali e vejo. Adote o WhatsApp de vez em quando eu adoro uma pagada aí. Então... Eu nem lembro aí quem pediu mais, entendeu? Peça pelos comentários do YouTube mesmo. É melhor pra mim. Obrigado. Esse caminhão tá selvagem. Deixa eu ver se consegui mostrar aqui, ó. Minha DLC de oncinha. E aí eu entro na frente do Flash. Minha DLC de oncinha. O que eu tenho que fazer? Ai. Achei que eu tinha que entrar ali. Vamos dar essa reduzida aqui, ó. Ah, moleque. Eu curto muito essas reduzidas. Ai, ai. Bom, galera. É... Como vocês sabem aí, eu tô editando caminhão agora. Eu... Tô aprendendo a editar caminhão. Eu espero que eu consiga aí chegar mais... Cada vez mais longe aí. Editando. Eu... Tô conseguindo fazer bastante coisa aí. Aprendi bem rápido mesmo. Até o Vitinho. Que tava me ensinando um pouquinho aí. Até ele estranhou tão rápido que eu aprendi. É... Bom... É... Eu quero saber se vocês querem que eu traga mais tutorial pra vocês ensinando algumas coisas aí. Que... Se vocês querem alguns tutorial. Deu ensinando mais. Exportar e... Importar e exportar eu já ensinei. Tem no canal, né? Nos tutoriais. É... Agora tem como pôr acessório. Tem... Como deixar o caminhão pintável. Eita. Tem como deixar o caminhão pintável. Tem várias coisas aí se vocês quiserem, entendeu? É... Mas deixem aí nos comentários qual a dúvida de vocês sobre o ZM. Sobre o Zmodeler, né? Se vocês querem aprender alguma coisa. Sempre dentro do YouTube. Mas sempre é difícil de achar, entendeu? É... É uma coisa aí que... Muita gente explica. Mas poucos explicam bem. Eu não tô falando que eu vou explicar bem. Não sei se eu vou agradar a todo mundo. Mas... Eu ensino mais ou menos, entendeu? Dá pra mim... Dá... Eu vou explicar do jeito que eu aprendi. Do jeito que eu faço. E com certeza aí... Quem tiver um pouquinho de vontade aí vai conseguir aprender, entendeu? Mas deixem aí nos comentários se vocês querem aprender a fazer acessório. A fazer não. A colocar acessório. Fazer... Nem eu sei fazer acessório. É... Site bom. Converter do GTA Sandras pro Euro Truck também sei. Precisa abrir no ZM, né? Também consigo abrir. Isso é... Converter aí. Tem várias coisas que dá pra fazer no Zmodeler. É bem legal. Tô querendo comprar o Zmodeler 3. Só que... O dinheiro tá baixo aí. Eu tô... Vou ver certinho o que consigo fazer aqui. Aí. Já descobri uma cidade. É... Tem uma conquista por descobrir a 600. As 26 cidades do jogo. Do... Pra descobrir as 26 cidades do... Da Escandinávia. Bom. Por enquanto, galera. Eu dei uma rodada no mapa aí no outro save que eu tenho aí. E por enquanto tá massa. O mapa tá top pra caramba. Tem uma mina ali numa cidade que eu achei... Muito louca. Bom. Aqui a gente tá indo por terra, né? Eu... Da primeira vez que eu fui, eu fui por mar. Tô pela uma balsa muito louca. É... E cortou lá pra cima já de uma vez. Ó, nem dei certo. Eu já tô entrando na frente o zão. É... Primeira vez que eu fui, eu fui por balsa. Então, nem vi nada no mapa. Agora eu tô vendo tudo aqui, ó. Dirigir um pouco aqui pra vocês verem o mapa, o jeito que tá. Eu odeio dirigir nessa câmera. Mas, ó. Tem várias coisas. Não vou mexer no meu mouse porque... Tá longe. Vou mexer um pouquinho. Tá lá. Tem um barquinho ali. Vamos dar uma reduzidinha aqui. Tem... Tem um farol ali, né? Vai ser bem topzinho também. Não, não, não. É uma torre só. É, e essa ponte aqui é comprida pra caramba, né? Tem aqui uns 10 quilômetros já que a gente tá rodando essa ponte. Não sei lá. É ruim pra caramba. Vamos ver, tava com... 363, vamos ver quanto vai acabar. Essa ponte aqui. Tá com 363 quilômetros. Reduzir de novo. Uma amiga não ia carregando aí. Carregadão de lajota. É... Galera. Vou pedir uma coisa pra vocês aí. Opa, acabou a ponte. Vou acabar... Acabou. É, deu 10 quilômetros a ponte. E um pedágio logo aqui. Eu vou pedir uma coisa pra vocês aí. Achei que ia bater. Aí, pronto. Eita, pega! 1775? Caraca! Esse foi apimentado, hein? Esse pedágio é apimentado, né? Reclão do Brasil, mas... Tá feio o negócio. É... Voltando aqui que eu tava falando, eu vou pedir pra vocês aí. Deixar nos comentários qual jogo vocês querem que eu jogue, entendeu? Porque eu gravo vídeo. Porque eu tô sem ideia pra gravar, geralmente. Eu gravo de segunda-feira agora, né? Eu gravo o Eurotruque. Terça-feira... Terça não. Quarta-feira eu guardo o Farm Simulator. E sexta-feira tá livre. Geralmente, ia ser GTA. Mas... Mas... Entre terça e sexta, eu vou dar uma... Quarta e sexta, eu vou dar uma... Diversificada aí pra não ficar igual. Porque... Porque vai ficar chato daí. Se ficar tudo igual, entendeu? É... Eu vou ver aqui, certinho, o que eu faço essa parada aqui. Louca. Boa, Raps. Sempre tem um pra bater na câmera, né? Sempre legal. Boa. Sempre tem um pra bater na câmera. É... 315 quilômetros. Complicado chegar, hein? Eu já me disse, tem que dar uma limpada aí. Tudo sujo. Acho que eu ia dar dó. Lais altas. E aí? Eita, filha. Não precisa ir em seu tanque. Sem nada. Tá tranquilo. Ok. Partindo essa viagem, então. Vai na câmera, mas não. Vamos ultrapassar esse tiozão aqui, que tá muito lento. Será que é muito ruim andar nessa câmera? Eu acho muito ruim andar nessa câmera. Caraca. Lá os pneuzão com... Com nome escrito. Tranquilex. Vamos entrar pra dentro aqui. Ih. Tá fazendo marcha. É isso. Galera, o canal tá devagar, entendeu? Eu não tô postando quase vídeo aí. Por causa dos afazeres aí. É... Agora vai piorar um pouquinho. Não, mas é um ponte, tá? Pega. Só tem ponte nesse jogo. Conquista cansada. Conquista cansada. Água, topia. Eita, filho. É... Muitas pontes. Eu cruzei... Os estados pela ponte. Pelas pontes, né? Tinha carro aqui? Caraca, achei que tinha um carro aqui na minha frente. Quem zoa? Achei que tinha um carro na minha frente. Tá, vamos tentar furar a despidagem? Vamos ver. É. Eita, peguei. Que paga? É o Express ali, né? Express. Achei que não pagaram. Passei na móvelu, achando que não ia pegar. Passou o Express. Ah, diz. Onde é que tá aí, pô? Onde é que tá aí, tiozão? Onde é que tá aí? Aí. Ó, passou o trem ali, baladão, nem. Bom, a paisagem está linda, galera. Vale a pena ir comprar aí, né? Melhor que ficar comprando esses mapas aí, que... Que esses caras estão tentando fazer aí... E não gostar do mapa, que nem eu. Eu comprei um mapa aí, mas... Desgostei com a coisa. Prefiro comprar um mapa original do jogo mesmo, que foi feito pela SCS aí. Que vai ter um suporte técnico melhor que esses mapzinha que tá saindo aí. Mas... Eu não sei. Quem sabe aí não saia um que surpreenda aí também, né? É... Escandinávia, galera. Achei que ia adicionar caminhões. Eu acho que não adicionou. Disseram que ia trocar o símbolo aí da Mercedes... Da Magest que foi da Mercedes. Também não trocou. Adicionou muitas cargas. Adicionou cargas pra caramba. É... Cargas não, né? Trocou as lonas, na verdade. Adicionou umas lonas diferentes aí. Que se acha pelo mapa inteiro. É... O jogo continua o mesmo. Só um mapa aí. Que tá... Por enquanto tá sendo normal. Com muita cara dos Estados Unidos. Quem sabe aí não lança uma... Uma... Uma DLC brasileira, né? Que nem o Farmer aí tá fazendo. Quem sabe não lança um... Um... Com cidades brasileiras aí. Mais pra frente. Espero que sim. O SS tem muito poder aí pra fazer isso. O SS é foda pra caramba. É... Infelizmente aí... Muitos jogos não ligam para o Brasil. Deixam... Os... Jovens lixosos pro Brasil. Mas... Não tem nada não. O Brasil merece aí. Tá merecendo, né? Tá... Precária a situação aí. Dos brasileiros. Eu tô falando meio assim. Porque... Eu... Estou... Com... Sede. Gosto nada a ver. Vamos trocar de marcha. Você viu como que troca de marcha, né? Aqui apertando o botão e empurrando com a mão. É... Bom, galera. Minha F600. Falando em mod que eu tava falando agora há pouco aí. Minha F600 está quase pronta. Tem que colocar mais uns 300 acessórios nelas. Nela. E aí ela fica pronta. Na verdade, eu tô tentando colocar interior. O interior eu já consegui. Coloquei o interior de Scania. De Scania aí. Eu... Vou ver se eu consegui arrumar o interior dela. Interior melhorzinha pra ela. Mas eu consegui colocar interior já nos caminhões. Eu consegui colocar aí. Não sei como. Na cagada. Mas eu consegui. É... Eu consegui colocar os interior aí. Bem top mesmo aí pros caminhões. E... Eu consegui colocar o som. Nenhuma dos meus caminhões. Nenhuma dos meus caminhões. Agora eu vou tentar colocar na minha F600. Ver se eu consigo colocar essa bagaceira doida. Porque... Tá top demais minha... Minha 103 aí que eu tô fazendo. É... F600 vem por aí. Vamos ver se a gente consegue melhorar aí, né? Vou ver com meus produtores. Meus produtores. Meus editores. Meus programadores. Meus... 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 Falar tipo assim. Mas... É só eu mesmo que tô fazendo. Não tem mais ninguém me ajudando. Só o Vitinho de vez em quando. Quando eu tenho um bug. Ele que me ajuda aí no bug. A piorar. Porque ele não sabe arrumar. Ele só piora. Vitinho só estraga meus mods. Falando nisso galera. Passem no canal do Vitinho. Do Biasi Gamer. Se você quiser aprender algumas coisas aí também dos Emodel. É só passar lá. Infelizmente eu não coloquei ele como parceiro. Porque ele é chato pra caramba. Não grava vídeo. Não faz nada. O Zulu tá com um parceiro. Porque ele tem sorte de conversar comigo. Entendeu? Porque ele também não posta vídeo não. É, é, é. Falta 98 quilômetros. Temos com 20 minutos de vídeo. Eu vou ver se consigo pegar na próxima vez umas carguinhas mais... Mais leve. Mais leve não. Mais... Mais perto. Vou pisar fundo nessa bagaceira desse motor então. Eu quero estourar esse cabo de asa do motor. Que puxa o... O meu agocinho. E aciona o motor. Cadê o... Sono? Ah... Ah... Tá dando sono aqui. Já são... Mais de meia noite por acaso. Eu acho que é. 75 quilômetros. Tá baixando rapidamente a quilômetragem. Aumentando a quilômetragem do caminhão. Olha aí. Beleza. Vou ter que fazer o retorno ali. Vou entrar na frente. Deixa eu usar aqui. Isso é muito errado, cara. Preia não, fi. Eita. Vai pina na carroça pra subir aqui. Vamos embora. Tá dando uns barulhinhos no câmbio, mas vamos embora. Não tem nada não. O patrão se vira depois. O dono do caminhão que se ferre. Ih, caraca. Eu sou o dono do caminhão. Agora que eu... Faz sono. Vou jogar até 6 horas da manhã hoje. Capaz. Beleza. Vamos ver que a gente consegue achar por aqui. Mas agora já vai acabando por aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou finalizar essa entrega, lógico, né. Se a... Se a série consistir em entregar a carga inteira. Não, inteira não, né. Fazer a viagem completa. Pelo menos na viagem. A carga não precisa chegar completa. Pode faltar uns pedaços. Tipo, só... Só chegar a lona. Eita, peste. Oxe, bichinho. Ô, louco, seu guarda. Nem tava correndo. Que que é isso? Aí, ó. Bem que parece uma entradinha de serra isso aqui, ó. Bem que podia ser, né. Entradinha de serra. Seria bem louco. Vamos dar certinho aqui já. Vamos dar certinho ali novo. Vamos tirar a certinha. Tem que subir aqui, então freio. Tem que virar ali. Principalmente, tiozão, mas você vai ter que esperar. Vai ter que esperar mais um pouco, tiozão. É, chegando. 23 minutos de vídeo. É, acaba logo. É, galera. Eu sei que vocês não estão... Não sei se estão acompanhando ainda. Mas... Mas, pera aí, realmente, vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Ai, o sinal é aberto. Caraca, que sorte. Eita. Agora é pra bater. 6. Eita, pico. Não é pra criar isso, não. 7. Olha, deu 0% na carga. Tá bom. 3. 5. 0% na carga. Tá bom. Pelo menos o caminhão é meu, né. Aí eu posso bater à vontade de ir com o caminhão é meu. 4. Não tem que dar satisfação pro patrão. Ah, esse aqui dirige bem, né, velho. Como é que faz uma praça dessa? Por que a porta tá boa, né? Bom, é aqui na frente. Cheguei. Eita, peguei. Vou tirar essa parceira aqui desse mapa. Nossa, não acho que eu vou ter que pôr. Caraca. Colado no muro. Ah, aqui diria demais. Pelo amor de Deus. O que a gente diria assim? Ah, olhando pra trás é fácil. Olhando pra trás é fácil. Faz aí igual. Vamos ver. Moleque piranha. Vai, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.